e fala pessoal hoje eu vou mostrar para vocês como é que desmonta como é que se desmonta um contator que a gente tá vendo aqui ó lembra que não pegou foco aquele dia 220 60 Hertz então essa é a voltagem dele né é vou mostrar como é que se desmonta isso aqui se bem que é muito cara é praticamente não tem troca de de componentes dessa peça aqui você troca a peça você detecta se o problema contator se o problema for o contator você troca o contator você compra outro não é uma prática usual e por técnico de comandos elétricos ficar consertando desmontando com o contator e consertar ainda mais um desse aqui que é pequeno talvez um contator grande de 50 amperes 100 amperes daí com certeza seria mais interessante mas um desse desse porte aqui que é motor de pequeno porte deixa eu ver se eu vejo a corrente dele aqui esse aqui é para corrente a motor de vai em 223 cavalos em 445 cavalos legal mas é um motor de um contator de pequeno porte né nesse nesse tipo aqui já não interessa muito você trocar o bobinado porque o qual quais são a peça principal dele a peça principal dele é o bobinado o bobinado é aquele que você mede né quando você vai testar um contator já falei isso na aula anterior para você ver aí sem energizar ele se ele tá bom todo o componente você muitas vezes energiza e eletricamente ele apresenta o comportamento de que está funcionando mas não está né então eu teria que botar ele realmente o teste de fogo para botar ele para funcionar mas deixa eu tirar esse reflexo aqui ok mas como é que é o teste para você ver se ele tá eletricamente bom aqui ó dando a resistência de 360 onz que resistência que é essa essa resistência resistência do bobinado que tá lá dentro que é o que algumas vezes dependendo do tamanho do contator dependendo do tipo de profissional ele troca se não pode queimar repare que tem um parafuso aqui ó e repare que tem outro parafuso aqui ó é diferente desses parafusos esses dois aqui ó ele já não é philips né ele é fenda ó fenda e fenda porque não sei porque fenda já já tá ultrapassado né já não devia nem existir mas o que importa que nesse aqui esse aqui tem um buraquinho mais fundo para colocar fenda se você reparar nele ó ele tem uma ranhura aqui mais profunda para fenda e aí e também philips é as outras duas então isso aqui talvez seja para diferenciar mas esse parafuso diferente dos outros não é para você conectar cabos é para você desmontar o componente então ele já vem com a opção se dependendo do da peça não dá para desmontar não só do contator tem peça que não é feito para desmontar então se o fabricante já bota que o parafuso especificamente para desmontar então significa que ele já avisa é que esse tipo de manutenção que o profissional pode ter nesse tipo de peça ó eu vou abrir isso aqui ó e esse aqui não dá tá durinho já foi essa chave de fenda aqui é fina mas ó quando você vai virar ó que deu deu para tirar repara que já começa aqui ó começa a ficar solto aqui ó o outro foi 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 os dois ó que legal saiu essa peça aqui e aqui os parafusos deixe o parafuso aí quer ficar aí pode ficar e ó olha aquele conjunto tá vendo aquele conjunto que que quando você aperta ele atraca o que atraca é isso aqui ó esse conjunto aqui de de metal ó que quando você aqui tá bobina ó esse centro aqui ó entra aqui daí quando você energiza aqui ó o que que você mede você mede esse bobinado aqui esse é o que o bobinado dos 300 e poucos uns é isso aqui quando chega tensão aqui no caso desse 220 nesse nesse que a 1 e a 2 existe um campo eletromagnético que funciona como e puxa puxa esse aqui e daí faz isso ó ele afunda quando ele afunda todos os contatos abertos fecham e os fechados abrem o contator vamos ver como é que eu lembro de que tirei esse modelo aqui que tem uma setinha esse modelo aqui para tirar tem que virar para um lado aqui se virar para um lado né aqui estão as bolas e as molinhas para que que tem essas molas aqui olha se ele desce quer dizer que olha a mola aqui ó molas aqui também aqui tudo em eletrotécnica é assim elétrica puxa e a mola volta despuxa né então a elétrica através do campo eletromagnético puxa e daí a mola solta temos molas aqui 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 também tem duas tá vendo daí como é que funciona isso aqui isso aqui é gerado um campo eletromagnético ele fica como se fosse um imã aqui ai vamos lá eu vou colocar vou energizar aqui agora a forma que a gente faz lá e mordeu no no plástico aqui foi aqui foi o 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 Aqui está a extensão, vamos ligar a extensão e vamos testar. Está vendo o movimento, é muito pesada essa chave de fenda, talvez uma chave de fenda mais leve, ela se mexe pouco, pensei que ia dar um tranco maior, mas aqui é um contator fraquinho, mas você vê nitidamente que quando põe na tomada, está vendo? E por que isso acontece? Vamos ver se esse grandona aqui se deu um tranquinho. Deu um tranquinho, não adianta pôr de novo porque ela já atingiu o ponto de equilíbrio dela. Mas quando você bota aqui no comecinho, isso aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que é o campo eletromagnético, é a força do campo eletromagnético. É justamente essa força que quando você energiza aqui no A1 e no A2, que na verdade aqui é o A1 e aqui é o A2, quando você energiza, o que acontece? Você pega esse bloco que está no meio aqui dessa bobina e da mesma forma que puxou a chave de fenda, ele vai puxar esse aqui. E depois quando você desliga, a mola põe de volta nessa posição aqui. Então é esse o princípio de funcionamento do contator. Chegou tensão aqui nesse bobinado, chega tensão aqui nesse bobinado, esse daqui está no meio do bobinado, ele é puxado, como a chave de fenda foi puxada, foi puxado assim, e depois quando você tira a tensão, a mola põe de volta. Beleza galera? Esse é o princípio de funcionamento do contator. É o eletromagnetismo que se transforma em um imã que empuxa um bloco de ferro acolpado aos contatos que mudam de posição quando você energiza. Beleza pessoal? Falou para vocês, boa noite, bons estudos, bom trabalho.